Há muito tempo atrás, quando eu era menino, nós chamávamos esse fungo de frieira. Não sei como você chamava, porém gostaria de ter sua opinião. Fazia talvez uns 50 anos que eu não vi uma frieira, estou vendo aqui na casinha das palmeiras. A frieira é uma das coisas que o tempo levou. Bom dia.